É um hype no beat Hoje eu me peguei pensando em umas fases da vida Me lembrei de Deus dizendo que eu ia chegar Lembrei do teto de madeira e da mesa vazia Lembrei da minha véia chorando, cê tem o que falar Fui buscar, vou mostrar que eu sou vencedor Vou lutar, vou atrás do lixão nas flores Levo no coração a luz que mais brilhou Nós é motivação, faço por amor Foi várias batalhas pra ser mais foco Mas eu não tô sozinho, eu posso caminhar Mostra que o favelado também vale ouro E que diamante da lama também vai brilhar Eu busco ser espelho na minha quebrada Foi muitos que torceram pra me desistir Marcar de cicatriz na minha pele estampada Eu uso de troféu pra eles ver que eu consegui Vou melhor pra família, o que a vida ensina Nunca vou deixar de sonhar Lancei a nave linda, de bem com a vida Só basta você acreditar Mete marcha pra cima, busca, conquista Meus planos vou concretizar Esse ano é meu Assiste o moleque chegar Vou melhor pra família, o que a vida ensina Nunca vou deixar de sonhar Lancei a nave linda, de bem com a vida Só basta você acreditar Mete marcha pra cima, busca, conquista Meus planos vou concretizar Esse ano é meu Assiste o moleque chegar Vou melhor pra família, o que a vida ensina Nunca vou deixar de sonhar Lancei a nave linda, de bem com a vida Só basta você acreditar Mete marcha pra cima, busca, conquista Meus planos vou concretizar Esse ano é meu Assiste os moleque chegar Nunca deixa de sonhar Vai pra cima, vai na luta Esse é seu momento de vencer Esse é seu momento de brilhar Coloca sempre Deus acima de todas as coisas Que lá no fundo do seu coração você sempre vai saber Que a sua hora vai chegar Certo? É o hype no beat Leloque Fazal Todo Olha Tchau, tchau.